Dons são de graça, os dons são irrevogáveis, Deus dá e Ele não tira, os dons de Deus eles são irrevogáveis assim como está em Romanos 11 e 29, agora a maturidade ela é algo caro, vocês concordam comigo? Porque os dons de Deus eles vêm e não importa o quanto você camou, não importa o quanto você caminhou, não importa, eles vêm, agora a maturidade com Deus é algo que a gente só pode conquistar com o tempo com Deus, muitas vezes as pessoas até vêm e falam, vocês já ouviram, ai ora por mim, me passa tudo o que você tem, no fim a gente vai inclusive fazer um fire tunnel, então estejam com seus espíritos, porque eu acredito na transferência da unção pela imposição de mãos, isso é algo bíblico e o fire tunnel é uma forma rápida, prática da gente fazer isso e você receber o que Deus tem para você finalizar tudo com chave de ouro, mas existem coisas que não são conquistadas dessa forma, existem coisas que você precisa pagar o preço no teu quarto secreto, no teu íntimo com Deus, então vocês podem até pensar algumas pessoas, vou pegar aqui da nossa casa, bom, todo mundo que subiu aqui, são pessoas que eu conheço e que eu sei que se dedicam extremamente ao Senhor, que tem o seu tempo secreto e quando as pessoas abrem a boca, muito mais do que palavras saem, mas sai espírito de vida de dentro delas, porque é o Espírito Santo através das palavras delas, então isso não é algo transferível, então não importa o quanto você, passa o que você tem, não, eu posso passar os dons talvez, transferir os dons que Deus deu a orar, pedir isso através da imposição de mãos, eu posso pedir para que ele venha com mais dom de uma fome maior, eu posso pedir para que ele venha te incomodar agora, assim como a gente tem falado todo esse tempo, a transformação e aquilo que você vai fazer a partir dali depende de você, porque uma coisa que eu sempre bato muito na tecla, Jesus já morreu, ele já suou sangue, ele já sofreu, ele já teve coroa de espinho, então a gente precisa levantar o bumbum da cadeira e fazer algo, a gente precisa olhar para aquela cruz e falar, uau, tudo isso me foi permitido com a cruz, agora eu tenho que acessar tudo isso, senhor como que eu faço para acessar, porque a salvação vem pela graça, agora as coisas dentro do reino elas são conquistadas, a força por violência, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, mas ao mesmo tempo tem as coisas do reino elas são conquistadas quando a gente vai agressivamente atrás daquilo que ele tem para a gente, existe a parte que a gente recebe e existe a parte que a gente vai, a bíblia inteira é a tensão de dois lados, com essa tensão a gente consegue ficar no equilíbrio e no meio daquilo que Deus tem para a gente, ok? Então os dons são de graça, mas a maturidade com Cristo, a maturidade em Deus, ela é cara. Por exemplo, Deus nos ama de forma única, cada uma, mas de forma igual ao mesmo tempo. Agora o favor que ele tem sobre cada um de nós, ele pode ser aumentado conforme nós passamos tempo na presença dele, conforme nós enchemos as taças de orações, conforme nós temos um banco de horas de muita entrega, 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 existe um poder diferente, uma autoridade diferente, isso vocês sabem. Quando uma pessoa tem intimidade com Deus, existem coisas que ela ora simplesmente aquilo acontece, porque o nome dela é conhecido no céu e no inferno. Eles sabem o poder que tem dentro daquela pessoa porque ela se entrega a Deus e ele vai aumentando a autoridade espiritual dentro dela, ok? Faz sentido. Então existem coisas com Deus que são apenas conquistadas por meio de resiliência, permanência e perseverança. Muitas pessoas acabam confundindo a sensibilidade espiritual com maturidade espiritual. Você pode ser uma... A gente está no Brasil, o Brasil tem céus abertos, a gente está numa era que Deus está fazendo muitas coisas. Agora, uma pessoa que se move em dons proféticos, palavras de conhecimento, uma pessoa que se move nos dons não necessariamente é uma pessoa que tem já uma maturidade espiritual. Porque como eu falei, os dons são irrevogáveis, Deus deu e ele está muito mais interessado em tocar a vida de quem está recebendo aquela palavra do que a pessoa que está liberando. Então ele vai usar, ele pode usar quem for para tocar as vidas e para que a pessoa que vai receber, receba mais dele. Agora tem coisas, de novo eu falo, que são conquistadas através de permanência em Deus, perseverança e resiliência. É quando a gente não desiste e fica ali, ok? E a nossa maturidade espiritual, ela não vem então por quanto a gente flui nos dons, quando a gente flui no espírito, mas por quanto a gente permanece nele, não importando as estações. A gente tem fases boas, a gente tem fases difíceis, a gente tem picos e a gente tem vales. Agora a gente tem que sempre permanecer nele. Amém? Amém. Que seja assim, né? E lembre-se, antes de cada pico existe um vale pelo qual a gente passa para que a gente chegue nesse pico. E se você entende alguma coisa de, tipo, trilhas e caminhadas e escalada, você sabe que quanto mais alto você vai, mais difícil é. Quanto mais alto você vai, mais força você precisa nos seus músculos, quanto mais alto você vai, mais rarefeito o ar fica. Mas quando você chega lá em cima, você está muito mais forte do que quando você estava lá embaixo. E você desce para um outro vale. E vales não significam depressão, mas são momentos diferentes na vida. Você desce e você tem mais força. E quando você sobe para o próximo pico, você tem mais força nele. Você tem mais resiliência e mais perseverança. Então, não queira permanecer no vale. Queira sempre subir para aquele pico. Porque você olha e fala, tá bom, eu estou aqui hoje. Mas olha aquele lugar incrível que eu posso estar amanhã. Então, eu vou fazer de tudo para chegar lá. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, está firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou sejam valentes e fortalecei-vos. Esse é um versículo que tem várias chaves aqui. Vigiai, está firmes na fé, sejam valentes, portai-vos de uma forma varonil e fortalecei-vos. A fé, ela nos conecta com o poder ilimitado de Deus. E Deus, um Deus tão grande, eterno, sem limites, ele escolheu limitar o seu poder, a sua oração e a minha oração. Isso não é maravilhoso? Ele escolheu fazer assim, eu criei a terra e eu vou dar o livre-arbítrio e eu vou fazer assim. Se você orar, que seja feito na terra assim como é no céu, eu vou liberar o céu. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar vai ser desligado. Ele escolheu cada uma de nós para fazer isso, para liberar o céu aqui na terra. E ele escolheu a gente para fazer o meu poder, eu vou limitar a tua oração. Então, sinta esse peso divino nas tuas orações e na tua vida com Deus. Porque quanto mais você se entregar, mais do poder dele você pode liberar. A fé, por si só, ela traz o romper, ela traz o milagre, ela faz acontecer. Então, quando a gente tem fé para Deus fazer algo, muitas vezes você ora por cura e a cura acontece ali na hora. Você ora por um romper, aquele romper acontece naquele momento. E você fala, nossa, está tudo legal. E Deus tem esse poder dentro dele. Agora, existe uma fé que é uma fé que perdura, é aquela fé que você permanece nela. É uma fé que é inabalável. Essa fé, quando as coisas pelas quais você está orando não acontecem, mas você permanece. É esse tipo de fé que faz com que o seu caráter seja moldado e tratado. Ok? Então, existem coisas no reino de Deus que são rápidas. Mas existem coisas no reino de Deus que são processos. E esses processos não quer dizer também que você não tenha tanta autoridade naquilo. Não necessariamente é isso. Mas o processo vem para moldar quem você é. É o processo em Deus que faz com que você fique e permaneça e deixe Ele transformar você. Deixe Ele limpar você cada vez mais. E cada vez que você fica na presença dEle, você fica mais parecido com Ele. E essa permanência vai te levando para uma maturidade na fé. Ok? Yes. Então, para nós chegarmos ao nosso destino, a gente precisa saber lidar com quatro pontos. Eu coloquei aqui. A gente precisa saber lidar com frustrações. A vida vai ter frustração. No mundo, vocês vão encontrar várias aflições, mas fiquem tranquilos, tenham um bom ânimo. Eu já venci o mundo. Ok? Jesus disse. Então, a gente precisa aprender a lidar com as frustrações da vida, porque elas virão, elas acontecerão. Mas na frustração, eu sei quem Ele é. A circunstância pode mudar, mas o meu Deus não muda. Então, eu mantenho a minha fé no Deus inabalável, na rocha eterna. Eu mantenho a minha fé naquele que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Naquele que era, que é e que há de vir. Naquele que começou a Bíblia, naquele que terminou a Bíblia e Ele, no fim, vence. Eu mantenho a minha fé, eu olho para aquele que já venceu. E assim como Jesus, naquela, na história da divisão, da multiplicação dos pães e peixes, Ele recebe aqueles poucos pães e peixes. Ele parte aquilo e Ele tira os olhos da circunstância terrena. E Ele foca naquele que é capaz de multiplicar e alimentar uma multidão. E Ele fala, é isso que eu tenho? É isso que eu vou oferecer ao Pai e o Pai vai fazer o que Ele tem que fazer aqui. Eu foco, a circunstância não está a favor, mas eu vou olhar para aquele que está a favor de mim, porque Ele quer fazer algo aqui com essas pessoas. E então, Ele distribui e o milagre começa a acontecer quando os discípulos operam em fé e começam a entregar. Então, existe essa importância da gente focar naquele que está chamando a gente. Da gente não focar no que está acontecendo aqui, porque nós não somos seres finitos. Nós vamos nos tornar infinitos, não. Temporais, nós somos seres eternos com Deus. Faz sentido? Porque o nosso corpo vai morrer, ok. Mas o nosso espírito é um com Ele e Ele é um Deus eterno. Então, eu não vou focar no que está acontecendo aqui. Eu vou focar no que está acontecendo lá, para que aquilo se manifeste aqui. Feridas. Perdas, desculpa. Frustrações. Bom que a minha letra está boa, né? A gente tem que saber lidar com frustrações. A gente tem que saber lidar com perdas. A gente tem que saber lidar com críticas e com traições. Porque nesse mundo a gente vai encontrar cada uma dessas coisas, outras também. A gente vai encontrar perdas, a gente vai ter frustração, a gente vai ter traição de pessoas e a gente vai receber muita crítica. Agora, quando a gente sabe lidar com todas essas coisas que estão acontecendo e a gente continua focando nele, algo começa a ser gerado dentro da gente. Algo começa a mover, algo começa a acontecer. Porque, de novo, a gente não vai ficar prestando atenção nas coisas temporais. A gente não vai ficar prestando atenção nas coisas desse mundo porque nós não somos deste mundo. Nós somos, nós viemos de um Deus eterno, como a Ali falou aqui, a nossa origem é nele. E a gente vai voltar para ele. Então, o que acontece aqui é muito pouco comparado com a glória eterna que a gente vai se deparar. Então, a gente foca nele. A gente devolve o olhar para ele. Eu não vou focar aqui, mas eu vou focar lá. Deus, tem tudo isso acontecendo. Entrega e larga a mão. Então, deixa, deixa aos pés da cruz que ele vai tratar, ele vai mexer e ele vai mexer na tua perspectiva. A cada dificuldade, a gente tem oportunidade, então, de permanecer e crescer nele. Então, a cada momento que você encontra uma dificuldade na sua vida, não olhe e pense, por que comigo? Digo, Deus, mas eu te amo. Poxa, Deus, eu te sirvo. Poxa, eu estou me entregando. Deus, não importa. Eu vivo num mundo falido e existem coisas que eu não vou entender, mas eu vou focar o meu olho em ti. Eu vou focar naquele que é capaz de cumprir tudo o que ele começou. Eu vou focar naquele que é fiel em todas as coisas que ele falou. Não importa o que esse mundo tente fazer, pode tentar abalar minha fé, pode tentar abalar quem eu sou, pode tentar machucar. Eu foco no Deus eterno. E o versículo? Eu queria pegar alguns, os verbos do versículo. Vigiai. A gente precisa vigiar, a gente precisa estar sempre atento, ouvindo o Espírito Santo. Constantemente. É uma coisa chata, é uma coisa crente, é uma coisa religiosa? Não. Como eu falei hoje, quanto mais a gente ouve, mais a gente obedece, mais ele fala e mais a gente ouve, mais a gente obedece e mais fácil fica viver com ele. Porque ele falou e você fez. Então, mulher, não demore para obedecer aquilo que Deus está falando. Não titubeie. Se ele te falou, se joga. Pedro afundou, mas ele foi o único que saiu do barco. Ele foi o único que andou sobre as águas. Ele é o único que tem uma história daquele dia para contar tão forte. Não importa que ele caiu, ele andou. Deus te falou, vem, vai. Ele vai pôr o chão no seu próximo passo. Com certeza absoluta, ele vai pôr o chão. E se o chão for um pouquinho mais embaixo do que você imaginou que era, não tem problema porque o chão vai estar lá. Não tem problema porque os anjos dele vão te pegar e não vão te deixar cair. Se você estiver obedecendo a voz de Deus, vai com tudo. E se você parar de obedecer a voz de Deus, ela vai ficar cada vez mais longe, cada vez mais distante, cada vez mais difícil de ouvir. Mas uma boa nova para você é, se você quiser ouvir de novo a voz de Deus, é só começar a pedir. Porque ele está louco para te direcionar. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso confortador. Ele ama dar direções para a gente. Vem por aqui, não vai por ali. Uma coisa, um teste que você pode fazer, você está dirigindo, ou você está caminhando na rua. Pergunta, senhor, que caminho eu tenho que tomar? Eu tenho que fazer o mesmo caminho que eu faço todo dia para ir para a faculdade, para o meu trabalho? Ou será que hoje você quer que eu faça um caminho diferente? Se arrisque. Talvez ele vai te livrar de um assalto, nesse Brasil que a gente vive, infelizmente. Mas talvez ele não vai te livrar de nada, não vai acontecer nada sobrenatural, mas ele simplesmente quer que você aprenda a ouvir e obedecer a voz dele. Muitas vezes a gente fica querendo uma razão para tudo o que ele faz. E às vezes ele só quer que você faça o que ele fala. Não necessariamente existe um porquê, mas ele fala, filha, faz isso, faz isso. Olha, que bom, ela está me ouvindo, ela está me obedecendo. Faz aquilo. Que bom, ela está me ouvindo. Então, filha, essa é a melhor faculdade para você. Já que você ouve todas as minhas opiniões, todas as minhas direções, faz essa faculdade. Filha, esse homem aqui é o homem que eu tenho separado para você. Eu não acho que existe só um homem para cada mulher, tá bom? Mas nessa fase que você está na vida, esse aqui é o homem. Se você não quiser, tudo bem. Mas essa aqui é a pessoa que eu tenho para você. Filha, é hora de você ter filho. Filha, espera um pouco. Não tem problema esperar para ter filho. Filha, faz isso, faz aquilo. Então, quando a gente dá ouvidos às pequenas decisões que a gente tem todos os dias, ele começa a ter liberdade para atuar nas grandes decisões que vão moldar a nossa vida. E começa pequeno. Você tem que ser fiel no pouco. E ele vai aumentando aquilo que ele vai colocando em você. Seja fiel no pouco e ele vai te colocar no muito. Em todas as circunstâncias. Começa no pequeno. Não começa tentando conquistar o mundo. Começa conquistando a você mesmo. Não comece tentando mudar tudo à tua volta. Muda quem você é. Baseado naquilo que você vê refletido no espelho quando você olha para ele. Às vezes a gente deseja muito as coisas grandes. E isso é incrível. Mas se a gente não estiver disposto a fazer as coisas pequenas, a gente não vai chegar nas grandes. É um passo de cada vez. O meu neném, o Koa, eu estava pensando ontem, olhei para ele e falei, gente, ele é uma geleca. Você aperta, é tudo mole. Eu falei, mas Deus, ele é perfeito, porque a gente nasce perfeito. A gente se estraga ao longo do caminho. Mas por que ele é uma geleca ainda? E Deus começou a falar, começa pequeno. Ele tem os músculos, mas eles não foram exercitados. Quando eu peguei ele a primeira vez, ele era uma coisa assim. Eu apoiava ele na cama e ele ficava, tipo, quase sem respirar. Hoje, porque ele vai forçando, ele se empurra. É aos poucos. É de um dia para o outro? Não. Não se frustre quando você não vê os resultados. Por isso que eu sou contra... Eu vou entrar em várias coisas. Sou contra a dieta. Publicamente eu falo. Não gosto de dieta. Não é legal. Eu não acho. Eu acho que uma nova dieta saudável na tua vida é interessante. Uma reeducação alimentar é interessante. Mas não venha procurar instantâneo. Não viva a sua vida baseando-se no slogan do miojo. Deus pode fazer coisas rápidas, mas quando ele trabalha processos na sua vida, o seu caráter fica... Não queira coisas instantâneas. Não queira... Cinco minutos por dia para você mudar o seu corpo. Não, espera aí. Eu vou começar com cinco minutos. Para eu mudar a minha mente. Para que o meu corpo fique mais forte. Para que eu consiga ficar, talvez, duas, três horas de pé e não ficar doendo. Para que eu consiga caminhar e não ficar fadigada. Para que eu consiga falar e não ficar cansada. Para que eu consiga correr e não ficar morta. Eu quero mudar o meu corpo. Eu quero mudar o meu estilo de vida. Para que eu seja uma pessoa mais saudável. Não para que seja rápido e instantâneo e eu apareça nos meus músculos rápido. Para que aparecer músculo? Muda por dentro. E a saúde, quando a gente começa a transformar o nosso corpo nesse sentido, a saúde de dentro para fora faz você mudar os teus hábitos. Quando eu falei do 3-3-30, um monte de gente perguntou o que é isso, o que é isso, o que é isso. Gente, é só uma instigada que eu dei. Um cutucão de vamos fazer todo dia três exercícios, três séries, trinta repetições. Começa pequeno. Dez, quinze minutinhos. Faz isso. Faz um dia. Faz no outro dia. No outro dia você não vai conseguir fazer porque você vai estar doida para caramba. Mas você continua. Você vai fazendo. Daí de repente você vai vendo que você tem mais disposição. Você fala, essa coisa de exercício é boa. De repente você fala, eu não quero comer essa coisa ruim para mim. Poxa, eu estou trabalhando para que o meu corpo fique forte. Para que eu vou ingerir uma coisa que me mata? Não, eu quero comer bem. Eu já estou trabalhando no meu corpo, eu quero trabalhar também na minha boca. E aí, você controla o que você come, você controla o seu corpo, você consegue acordar cedo. Você consegue fazer o seu devocional. Você consegue dizer não para o que você tem que dizer não. Você consegue não dar para o teu namorado. Você consegue não fazer o que você não tem que fazer. Porque você consegue controlar o teu corpo. É, mas é a real, né gente? A cara dela está boa. Se você não consegue não comer um chocolate, como que você não vai transar com o teu namorado antes do tempo? Não estou julgando. Mas se você não consegue dizer não para uma comida, não é? A comida... Ah, ele falou uma vez. Brigadeiro, no Pinkman do ano passado. Você não manda em mim, eu mando em você. É tipo isso. Você quer comer? Pode comer. Mas não seja consumida por aquilo. Ok, fui entrando em outras coisas. Mas vamos lá. Vigiai. Vigia, irmã. Todos os dias. A gente tem que vigiar o tempo todo. Não é vigiar por medo, mas é... Eu estou vigiando. O que Deus está fazendo? Ih, olha. É, realmente tinha um demônio ali. Mas, nossa, tem dois anjos ali. Nossa, peraí. Deus está fazendo isso aqui. Nossa, olha, o inimigo está vindo de lá tentando me tentar com isso. Mas aquele é o prêmio que Deus tem para mim. Se eu for para lá, então eu vou para lá. Quando você vigia, você está atento a tudo o que ele está fazendo. E aí, você fica firme na fé. Porque quando você tem os seus olhos fixados nele, você permanece na fé. E aí, eu vou ler rapidinho. Hebreus 11. Nem precisa abrir. 33 e 39. Fala. Bom, é o capítulo da fé, né? Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Lindo isso. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Olha tudo o que a fé pode fazer. Porque é fé naquele que é capaz de fazer. Quando a gente crê nele, na palavra dele, no que ele é capaz, o mundo é transformado. Da fraqueza tiraram forças. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu volto para ele e falo, Deus, seja força em mim. E não existe força mais forte que essa. Na batalha se esforçaram. Então, eles fizeram alguma coisa. Puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não é para ficar uma bad, mas não é lindo. Eles se mantiveram lá, mas eles não viram cumprido tudo aquilo que Deus tinha falado para eles. Mas eles tiveram fé. Deixa eu terminar aqui. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí depois o versículo seguinte fala, porque nós somos rodeados por uma nuvem, uma grande nuvem de glória, que tem todos os heróis da fé nela. Tá. Walt Disney. Ele não viu a Disney completa. Então, teve uma pessoa que falou para o irmão dele, essa história é bem conhecida. Poxa, teu irmão sonhou com isso, mas ele nunca viu. Aí ele falou assim, não, calma lá. O meu irmão foi quem primeiro viu. Ele viu a Disney como está hoje, lá atrás, antes de todos vocês. Ele creu, é a Disney, mas ele creu antes daquilo ser manifestado na Terra. A gente precisa ter essa visão louca. Uma vez eu perguntei para o Teófilo, a gente chegou, era uma reunião de voluntários. E assim, quando eu cheguei no Dúnamis, a gente suava para conseguir 300 inscrições. E aí, quando eu olhei, eram tipo mais de 350 voluntários. Eu falei, Jesus, que coisa louca. Falei, baby, você sabia que isso ia acontecer? Aí ele, aham. Pô, valeu. Não, eu sabia. Deus já tinha me falado e eu já tinha visto lá no início. É louco ver isso se cumprindo hoje. Mas eu sabia, porque ele me disse, eu acreditei. E pela fé eu vi. Até porque não era um plano do meu marido, não era um plano do Teófilo. Era um plano de Deus. E o Teófilo disse sim, através da vida dele. Então, pode acontecer o Dúnamis. Pode acontecer isso daqui? Porque o Teófilo acreditou em mim e falou, vai lá e faz. Tá aqui, a gente tá aqui. E se hoje você puder sair com uma coisa do teu coração. Uma paixão incontrolável pelo Deus vivo. Se você puder sair só com isso, você vai transformar o mundo. Mas ela tem que ser incontrolável. Não é uma paixãozinha. É uma paixão que você não consegue conter dentro de você. Que seja essa a sua oração. Saia com isso daqui e você pode transformar o mundo. Mesmo que esse mundo comece na sua vida, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. E que ele vá se expandindo. Mas então, eles viram aquilo e eles não viram a promessa acontecendo. Mas eles viram ela acontecendo lá atrás. Eles não duvidaram o que Deus iria fazer. Abrão, olha quantas estrelas são seus descendentes. Qual era a realidade? Uma mulher infértil. Mas eu creio. Me dá teu filho. Se você prometeu, você pediu, você vai cumprir. Até porque não é sobre mim, é sobre você. Eu creio. Toma. Você vai ter que ressuscitar, vai ter que fazer alguma coisa. Porque ele é o filho da promessa. Dele vão ser todas as nações. Então, alguma coisa você vai fazer. Eu não vou me preocupar com o que você está pedindo. Porque você já me falou o que você ia fazer. E, de novo, não é sobre mim. É sobre você, Deus. Às vezes, a gente precisa tirar mais o foco da gente e focar nele. E é aí que a sua vida começa a mudar. A perspectiva muda quando a gente para de focar na gente. E eu falo que o orgulho, ele se manifesta. Para cima e para baixo. Ou você se sente superior, ou você se sente inferior. Pode machucar as pessoas que têm esse complexo de inferioridade. Que falam, poxa, mas... Amor, se você está se sentindo inferior, é porque tem muito de você dentro de você. Não estou atacando. Mas, se você começar a olhar para ele, você vai falar, gente, mas o que importa quem eu sou? O que importa é quem ele é. E ele vai fazer loucuras através de você. Você simplesmente dizendo sim. Vigiar. Firmar. Estar firmados na fé. Portar. Portando-se, né? Portar-se. Varonilmente. Em outras versões, seja valente. Mais fácil essa. Para você ser valente, você tem que fazer alguma coisa. Eles são valentes quando eles têm medo, mas eles vão para a guerra e eles lutam em prol daquilo que eles têm para que lutar. Eles são valentes quando eles dão o passo para fora d'água e tentam fazer aquilo. Eles são valentes, nós somos valentes quando a gente começa a fazer alguma coisa. Então, quando ele fala para a gente ser valente, é um verbo de ação para a gente enfrentar o medo. E não importa. Vai com medo mesmo. É a Natália que fala bastante isso. Deu medo? Vai com medo mesmo. Porque, cara, quando você tem medo e você vai, você vê que ele pôs o chão. Na próxima vez, você vai de novo porque você sabe que ele vai pôr o chão. Eu estava falando com... Ai, não... Agora... Uma das meninas do Strax. Hoje, é... A gente tem dúvida no Strax, mas não é isso que eu estou falando agora. Ela falou, cara, me puseram para profetizar. E aí, eu estava com medo. Eu falei, gente, vou te contar a história pela primeira vez que eu profetizei. Eu fui confundida com a equipe Dunamis na época. Eu estava há dois ou três meses convertida. Nunca tinha dado uma palavra profética na vida. Não sabia como que você ouvia de Deus. Não sabia. Aí, eles acharam que eu era a equipe Dunamis. Eu estava numa conferência lá em Brasília. Eles falaram, vem, 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 vem. Vai, a gente precisa de gente na sala profética. Vai profetizar. E eu, tipo assim, o quê? Tipo... Não. Aí, eles, não vai. E eu sabia. Sabe quando dá aquele medo e você fala... Quando dá aquele medo. Quando dá essa palavra aí. Você vai naquilo mesmo. Porque, cara, não é você. É o Espírito Santo que habita dentro de você. É o Deus vivo que quer falar com aquelas pessoas que vão sentar na sua frente. E aí, eu fui... Demorou, tá? Eu falava assim pra Aninha, uma menina, uma amiga minha. Eu falava, Aninha, mas não. Ela, vai, Ju. Vai, Ju. E quem conhece a Aninha, ela é assim. Vai, amiga. Vai dar tudo certo. Eu, tipo, cara, posso te dar só um tapa? Porque você está falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E, na real, é. Mas, vai. Falei, tá bom. Sentei. E aí, a experiência foi essa. Eu sentei. Era uma cadeira branca. Tinha uma cadeira branca na minha frente. Aí, ferrou. Jesus, se você não vier, ninguém vai. Senta um homem. Eu, pô, nem me manda uma mulher, cara. É mais fácil. Aí, eu falei, ok. Fechei meus olhos. Preto. Falei, ai, meu Deus. Preto é demônio. Eu não sei. Não. Tudo preto, cara. Senhor, vem, Espírito Santo. Aí, apareceu uma coisa na minha cabeça. Eu nem lembro. Não sei se foi nesse que apareceu um olho ou apareceu um fone. Uma vez, eu dei uma palavra. Era um fone de ouvido. Ah, me arrisquei, né? Era certo. Aí, apareceu aquele negócio. Aí, eu, então. Eu tô sentindo que Deus... Cara, quando eu comecei a dar o passo de fé sobre aquele olhinho que eu tinha visto. Eles chamam de bubble prophecy. A profecia das bolhas. Quando você começa a falar, aquilo começa a borbulhar de dentro de você. Porque Deus só tá esperando assim. Vai, vai. Dá o passo, dá o passo. E ele derrama. E, cara, eu comecei a orar e liberar palavras proféticas. Vamos falar assim. Sou uma pessoa profética. Não sou uma profeta. Não opero no dom do profeta. Mas todos nós podemos operar no dom da profecia... Dom profeta. Sermos proféticos. Entendeu? Faz sentido? Se vocês quiserem entender mais disso, minha sogra, Sarah Hayas, tem um livro, Profetas e Proféticos, vai esclarecer muita coisa pra vocês. Deve ter na internet, em algum lugar. Mas vamos lá. Eu só sei que as pessoas começaram, assim... Cara, era homem chorando na minha frente. Homem grande. Homem feito. Falei, é Deus? Porque, né? Pra homem chorar. E aí, comecei a ter umas palavras de conhecimento. Falei, gente, esse negócio aqui é meio louco. De repente, a criatura que tinha sido confundida com a equipe Dunamis. E a equipe Dunamis era uma equipe que se encontrava toda semana. Eles bebiam do Espírito Santo juntos toda semana. Eles oravam, jejuavam, oravam em línguas. Tinha a conduta Dunamis. Eles estavam, tipo, buscando muito. E eu tava, tipo... Eu tava buscando muito o Senhor também, né? Óbvio. Mas, tipo, não tava naquele ritmo deles. Eles profetizavam, tipo, todo mês por centenas, centenas de pessoas. Eram 300 pessoas no culto Dunamis. Mas, eles profetizavam por todas elas. E aí, essa pessoa, que nunca tinha visto nada disso, foi levada pra orar pelos intercessores. Era eu, a Paulinha, a Aninha e mais alguém. A Paulinha Machado. Aí, você lembra? Foi louco, cara. Foram dois dias inteiros. E a gente orando pelas pessoas. E eu assim, gente, mas eles nem sabem quem eu sou. Eles não sabem que dois meses atrás eu tava vivendo uma vida totalmente diferente dessa. Eles não sabem. Mas Deus não se importa. Porque Ele só quer o teu sim. E se você se entregou pra Ele, é um dia que Ele precisa pra te transformar totalmente. É um dia que Ele apaga o teu passado e você é uma nova criatura. Você não olha mais pra trás e, pô, tava fazendo um bando de besteira. Não. De hoje em diante. Quem Ele me fez. E alguém tava falando aqui hoje. Ele não faz a gente uma melhor versão da gente mesma. Ele faz a gente outra criatura. Ele transforma, Ele nos faz novas. E esquecendo das coisas que ficaram pra trás, a gente segue pro alvo. A gente não olha pra trás. A gente simplesmente vai. Porque o meu passado agora é de Jesus. Eu sou lavada pelo sangue dEle. E o que eu tenho é um futuro de paz e esperança, de sonhos e planos e de coisas lindas. Então, eu fui olhando pra frente e falando, não tem problema, dois meses atrás, já passou. E, cara, pensa você orando pelas pessoas que estão intercedendo por uma conferência de mais de mil pessoas. Tipo, é uma responsa. Só que Deus usou. Ele usou o quê? Um coração disposto, um coração que disse sim. Um coração que não se importou com o passado porque eu não tava olhando pra mim. Se eu estivesse olhando pra mim, eu ia falar, não sou qualificada. Mas que bom, Senhor. Não sou mesmo, você me qualifica. E eu não vou precisar mais ficar te falando o que você deve ou não fazer em mim. Porque eu acho que eu vou deixar o Deus do universo falar o que ele deve ou não fazer em mim. Quando a gente mostra muito pra Deus o que a gente não pode fazer, a gente tá diminuindo o poder dEle através da gente. Vamos olhar pra Ele. Vamos focar nele. Deus, faz. É pra cantar, eu canto. Nossa, eu tinha um grupo com as meninas da igreja. Elas são testemunhas. Estão aqui. Eu cantava, né? Eu cantava. A Fê é a que falava assim, nossa, Júlia, cantava. Cara, eu berrava que nem uma idiota. Com tudo que eu tinha. Mas sabe o que que saiu daquele grupo? Meninas que estão hoje, todas, queimando por Jesus, sendo adoradoras. E transformando todas as áreas que elas estão incluídas na igreja. Eu olho pra elas e eu falo, gente, a gente começou com umas reuniões loucas, com um bando de mulher desafinada, a principal eu. Mas a gente tava aprendendo a adorar. A Letícia Ribeiro, ela suava, ela tinha a marca do violão aqui, porque a gente fazia uma hora inteira de adoração e administração. Mas eu tenho certeza que ela terminava sem dignidade. Se alguém me conhece, fala, no fim do Fire Tunnel, vocês vão estar sem dignidade. Eu espero que sim. Com o rímel na testa, com o cabelo bagunçado, não importa. Mas com o seu coração e o teu espírito mais fortalecido. É isso que a gente foca. Porque, gente, lava a cara e pronto, mudou. Mas a gente é transformado por dentro e aquilo se manifesta por fora. E às vezes, nesse momento, é quando você fica mais bonita. Vou falar bem a real. Porque você deixa sair de dentro de você o Deus vivo. E você não liga pra tua cara. Não tente limpar o teu rímel no meio da adoração. Se eu te viro, eu vou te dar um... Não limpa. Deixa lá, cara. Se escorreu pelo pescoço, tudo bem. Mas, cara, foca, larga. Aqui só tem mulher, você não vai achar marido mesmo? Então, foca. E se você já tem marido, ele não tá aqui também. E se ele já casou com você, já tá tudo certo. Mas sabe o que um homem de Deus quer? Uma mulher apaixonada por Deus. Ele vai olhar e vai falar, essa mulher é a mãe dos meus filhos. E ela vai fazer os meus filhos queimarem. Ela vai fazer os meus filhos serem os próximos líderes saudáveis nessa terra. Ao mesmo... Atenção bíblica. Ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar da gente, para de focar em como você tá. Fique sem dignidade no fim, sabe? E quando você tá disposta a perder toda a sua dignidade, é quando ele mais pode fazer através de você. Porque se você tá disposta a fazer isso, você não tem temor de homens. Você só tem temor dele. Porque eu odiaria chegar no céu e Deus falar, aquele dia, tá vendo ali nesse filme? Eu queria ter te tocado tanto, mas você ficou preocupada como você ia terminar o culto. Isso pode parecer pouco, mas eu vejo bastante. Então, por isso que eu tô falando. Eu queria te transformar. Eu queria que você sapateasse. E olha, eu sou raiz presbiteriana, tá gente? Então, se eu sapatear um dia, o negócio é Deus mesmo. Mas então, eu queria que você sapateasse. Sem ter vergonha. Eu queria que você fizesse aquilo para você se romper de você mesma. Para você se libertar de você mesma. Mas você se conteve. Tudo bem. Não é um pecado, mas é um peso. Que não me deixou fazer tudo o que eu tinha para fazer. Vamos ser essas mulheres que não estão nem aí. Cara, quando te dá frio na barriga e medo, ou essa palavra que a Camila falou, que eu não vou falar porque vai ficar gravado, não é palavrão, gente, óbvio. Mas é uma palavra não muito bonita. Se deu aquilo, deu aquele medo, faz. Não, eu estou falando sério. Que vocês lembrem, entendeu? Eu estou fazendo isso aqui. Mas que vocês lembrem. Falaram assim, nossa, aquela menina louca falando lá de cima do... Mas, vocês nunca vão esquecer disso. Eu tenho certeza. Vocês vão ficar em choque que eu falei, né? Mas se deu medo, vai. Se deu frio na barriga, vai. Ele só quer que você dê um passo de fé para ele transformar uma vida. E não importa se a pessoa não for curada, ela tem que ser amada. Não importa se o gesso dela não saiu e ela saiu pulando. Você orou, você tentou. E vai ter um dia que você vai ter orado tanto que só de olhar para o gesso, o gesso vai explodir e a pessoa vai sair andando. E por que a gente ora por cura? Por que a gente dá palavra de conhecimento e palavra profética? Porque contra essas três coisas, principalmente, uma pessoa que não conhece Jesus, ela não pode falar que ele não existe. Realmente, você falou uma coisa da minha vida e você nunca me viu antes. Não, realmente, eu estava com dor, eu não conseguia levantar meu braço e eu estou levantando. Essa coisa aí que você acredita deve ser real. É isso que eles... Eles não querem, como eu falei antes já, eles não querem pregação. O mundo está farto de pregação. O mundo quer ver. O mundo quer experimentar. Eles querem olhar para a sua vida e falar ela não prega. Mas ela é. Ela é filha de Deus. Porque o jeito que ela se porta não é desse mundo. Eles querem experimentar. E a gente tem que parar de ter medo das coisas místicas, das coisas meio estranhas. Cara, vou te falar uma coisa. Tudo foi criado por Deus. Porque o inimigo não tem poder de criação. Então, se você está duvidando de alguma coisa, vai tentar entender a raiz daquilo. porque na raiz, muito provavelmente, aquilo é algo de Deus e o inimigo transformou. Então, você tem... Óbvio, você tem que ser sábio, porque ele muda muita coisa. Mas, tipo, Deus cura, Deus transfere a unção, Deus faz você tremer debaixo do poder. Pode não fazer também. Não importa. Mas a gente tem que parar de duvidar e achar que aquilo é só coisa de... de outras coisas. Porque eu não quero que ninguém... A gente tem que parar de achar isso. E ver, peraí, se Deus é o Criador de todas as coisas, isso aí deve estar distorcido. Como que começou? Vamos procurar e vamos deixar com que ele opere através de nós o que ele tem para operar e não seja limitado pela nossa mente humana, que é muito pequena. e não seja tão dono da... Uma coisa, meu pai... Papai, papai, minha filha, você está muito soberba espiritualmente. Quando eu voltei para Jesus, eu achei que eu estava dona da verdade. Era muito zelo, muito zelo por tudo que Deus estava fazendo e eu nunca tinha vivido aquilo. Mas depois eu entendi, falei, é realmente, porque eu estava virando para um homem que tinha vivido... Quantos anos o papai tem? 50? Sei lá. Mais de 50 anos com Jesus. Tipo, eu acho que ele tem alguma coisa para passar para mim. Eu vou parar de tentar impor o meu jeito de cristianismo e ouvir o que ele tem para falar e hoje ele fala que eu estou muito melhor. Então, glória a Deus, ele transforma. Mas a gente... Quando a gente vê essas coisas, a gente quer fazer tudo. Mas respeite, entenda e não imponha. Eu acredito que o Espírito Santo se move sim e eu acredito que ele se move em dom, em sinais e maravilhas, milagres criativos. Eu já vi uma pessoa... Eu já vi a perna da minha amiga crescer na minha frente. Então, ninguém nunca vai me falar que isso não acontece. Eu já vi um olho todo marrom ficar branco. Branco como se fosse assim de um nenenzinho. Neném recém-nascido nasce com um olho bege, mas vocês entendem. Um olho perfeito, novo, novo, novo. não me diga que ele não faz isso. Eu vi, eu sei. Meu Deus transforma, meu Deus cura e meu Deus faz milagre criativo, que é do nada aparecer alguma coisa. Mas, se eu chegar impondo isso para alguém, talvez eu vou perder a oportunidade dessa pessoa ter uma brecha e uma janela para mim para eu mostrar para ela e ela viver o mais de Deus. Ok? Estão comigo? Quanto tempo eu tenho? Acabou? Vamos lá. O outro verbo, Cacilda Becker, fortalecer, é o último verbo aqui, fortalecei-vos, por meio da oração. A gente se fortalece para a gente poder perseverar. Quando você está no exercício físico, você fadiga, não consegue. Na próxima vez que você vai fazer, você está um pouquinho mais forte, você está fortalecendo os seus músculos para você poder aguentar cada vez mais. Quanto mais você faz, mais você aguenta, mais forte você fica. E a oração é o que mais vai fazer você ser fortalecida no Espírito. Orar e sem cessar. Primeiro, até Solonicenses 5,17. E aí eu queria dar três coisas pelas quais você vai orar. Eu vou tentar passar bem rapidinho porque a gente... E eu achei que eu não ia conseguir... Nossa, vamos lá. Primeiro, ore por uma fé que seja uma fé perdurante, uma fé na qual você permanece, uma fé inabalável, como você quiser escrever. Não só uma fé para ver milagres, mas aquela fé que não se abala. No meio do processo ou no milagre instantâneo? Você crê. João 15,17. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, número um, permaneça nele. Para você ter essa fé, você tem que permanecer nele. Número dois, deixe com que as palavras dele permaneçam em você. Mas elas só poderão permanecer em você se você tiver a palavra dele dentro de você. Então, leia a Bíblia. Se você não tem nada para falar para uma pessoa, fale um versículo, declare um versículo de vida. Porque as palavras dele nunca voltam vazias. Então, se você não sabe, se você vai dar uma palavra profética para uma pessoa, fala um versículo. Só que você não vai ter versículo se você não tiver a Bíblia. Então, leia a Bíblia. Permaneça, deixe que as suas palavras permaneçam em você e peçam. Porque tudo, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E quando, a gente não tem que ter medo do que a gente vai pedir. Porque quando a gente está nele, a nossa vontade é a vontade dele. Quando a gente está nele, ele vem e fala, essa é a vontade que eu tenho para essa situação, para esse tempo que você está vivendo, para a tua vida agora. E você vai pedir essa vontade e ela vai ser feita porque essa é a minha vontade em você e nada vai te dar mais alegria do que cumprir essa vontade na tua vida. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. As orações vão fazer a gente permanecer e a gente ora a palavra de Deus e aquilo aumenta a nossa fé e a gente permanece e é fortalecido nele. Número 2. Então, ore por uma fé inabalável, que perdure e que não mude nunca. Número 2. Ore por poder. Sim, ore por poder. De novo eu falo, peça poder de Deus. Não é poder para você ficar show, fazer. Não, é poder. É o poder que habita dentro da gente para a gente ser transformada. É o poder que capacita a gente quando a gente é fraco. É o poder que vai fortalecer a gente quando a gente não tem forças. É esse poder pelo qual a gente tem que pedir. Atos 1, 8. Mas recebereis o Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo quando... Recebereis o poder dos altos quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas por toda a Judéia, Samaria, os canosfins da Terra. Vocês vão receber o poder dos altos. Vocês vão ser revestidos da virtude do Espírito Santo quando Ele descer sobre vocês. Peçam por poder para capacitar. Clamem por poder de Deus. Porque quando você tem o poder de Deus que é o Espírito Santo dentro de você... Vocês estão bem? Estão comigo? Quando você tem esse poder o mundo à sua volta tem que ser transformado porque não tem como Ele andar na Terra e a Terra não ser mudada. Por onde Jesus passou os lugares eram transformados. E a gente carrega esse poder dentro da gente. É um poder que ressuscitou Jesus dos mortos sem imposição de mãos. Isso é poder. o Espírito Santo é Deus em nós. Ele é poder em nós. Ele é capacitação em nós. Ele é dúnamis. Dúnamis é o poder explosivo do Espírito Santo. Eu falei aqui no vídeo, né? E aí a gente vai então... A gente ora por um poder para romper. A gente ora por um poder para ver os milagres. A gente ora por um poder para realmente liberar palavras carregadas de poder. Palavras proféticas, palavras de conhecimento porque isso transforma. E a gente vai orar por um poder para que a gente venha perseverar. Para que a gente venha permanecer. É esse poder que capacita a gente a perseverar. Quando nada está acontecendo a gente continua lá. E a gente sabe que está demorando por algum motivo não importa qual mas a gente vai continuar. Antes do romper vocês lembram das aulas de física? A minha professora ela fazia. É assim. É aquela força que eu não lembro o nome que vem com a outra força que eu não lembro o nome. Mas quando está perto do poder é o maior nível de resistência se você está encontrando resistência amor vai porque é aí que Deus está. Se você não está encontrando ataque eu não estou falando assim ah ataque do capeta não mas tipo assim se você não está encontrando resistência do inimigo você não está indo na direção de Deus porque o inimigo quer parar quem está indo na direção de Deus. Agora se você está indo contra ele vai até te empurrar. Então se você não está encontrando resistência você está indo na direção errada. É bom quando a gente olha e fala tem resistência yes estamos fazendo. Nossa existem pessoas falando não tem problema eu estou indo na direção certa porque eu sei o que Deus tem para mim. Atos 14 22 confirmando os ânimos dos discípulos bons amigos confirmam o seu ânimo vamos lá vocês estão indo bem confirmando os ânimos dos discípulos exortando-os encorajando-os a permanecer na fé pois que por muitas tribulações nos importa apenas entrar no reino permaneçam na fé mesmo que vocês passem por tribulações porque a gente vai entrar no reino a gente vai passar por tribulações mas a gente vai entrar no reino eu sei tem acontecendo coisa ruim mas a gente vai entrar no reino eu não vou focar nas coisas ruins eu vou focar na glória eterna que está me esperando eu vou focar na mesma coisa que Jesus estava olhando quando ele olhava para a cruz a alegria que estava proposta ele viu alguma coisa que fez ele suportar aquela dor ele viu alguma coisa que fez ele suportar todo o nosso pecado sobre ele toda a maldição toda a enfermidade eu quero ver essa mesma coisa permanecer quando nada parece estar acontecendo produz em nós a maturidade dons são irrevogáveis agora a maturidade custa eu quero lutar por essa maturidade e eu quero que você lute também porque uma coisa que eu sempre falo eu quero fazer valer cada gota daquele sangue isso nunca vai ficar repetitivo na minha vida eu quero fazer cada gota daquele sangue tem dias que eu acabo não fazendo valer cada gota mas no dia seguinte eu falo não importa as suas misericórdias se renovam cada manhã e hoje eu quero fazer valer cada gota hoje eu quero fazer valer a pena eu não vou parar porque eu errei eu vou levantar e vou continuar Romanos 5 1 a 5 estou acabando prometo sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes olha quantas vezes eles usam essas palavras e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência a paciência experiência a experiência esperança e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado você está passando por tudo aquilo mas você não tem confusão na maturidade você consegue manter a tua mente clara na maturidade o inimigo não afeta os teus pensamentos a gente tem que chegar a um ponto que a gente fala jogou um pensamento mas eu sei não é de Deus já manda embora na maturidade existe clareza número 3 orar por um coração grato Salmos 104 entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor deem-lhe graças e bendigam o seu nome segundo Timóteo 2 1 antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações intercessões e ações de graças por todos os homens se você quer ter certeza de que a tua oração o teu coração está no lugar certo quando você ora você começa a agradecer por aquela pessoa pela igreja pela situação pelo Brasil se você tem ações de graças dentro do teu coração você garante que o teu coração está no lugar certo não deixe com que o teu momento de oração seja um momento de reclamação a oração não é só pra gente reclamar não você entrega o teu coração e aí você muda e fala não, agora Deus você vai fazer alguma coisa aqui porque existe uma perspectiva tua e a gente pela oração a gente é contribuinte com o céu a gente não é passivo as portas do inferno não vão permanecer contra a igreja então a igreja está indo contra as portas do inferno nós não somos passivas nós somos ativas nós temos orações que transformam e movem o coração de Deus nós temos orações que transformam e movem o coração de Deus sim você é capaz de mover o coração de Deus fica de pé por favor apocalipse 5 8 taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos as nossas orações elas tem uma fragrância pro nariz de Deus qual é a fragrância que você está fazendo subir pro nariz dele uma fragrância de reclamação ou é uma fragrância de thanksgiving de ações de graças qual é a fragrância que você está liberando pros céus é uma fragrância que Deus fala assim eu quero mais eu quero mais enche essas taças porque eu quero derramar a resposta sobre você e sobre a sua nação a gente tem que parar de achar que o nosso Deus tem uma vontade tão absoluta que ele não vai fazer nada do que a gente está clamando porque ele mesmo escolheu vir por um homem ele fez Jesus vir ser carne ele por um homem operou a salvação no mundo por um homem entrou o pecado e por um homem todos vão ser salvos e vão ter vida ele escolheu usar cada um de nós se ele escolheu eu não vou debater com ele se ele deve ou não me usar eu vou Deus está chamando a gente pra ter uma fé tão inabalável pra ter um temor de Deus tão forte que nunca teu amor de homens vai pegar o nosso coração ele está chamando a gente pra fazer pra ir atrás pra fazer a nossa parte porque ele tem todos os outros 90% pra fazer se você der 10 ele só quer que você dê um pouco as nossas orações movem o coração do nosso Deus Deus mas e se tiverem tantos justos você ainda vai destruir? não mas e se tiverem tantos justos? não mas e se tiver um justo? ele quer que a gente clame por ele ele quer que a gente mova o coração dele senão ele não teria criado oração senão ele não teria falado tudo que vocês pedirem no meu nome o pai que está no céu vai te dar se ele não tivesse falado isso tudo bem mas ele falou peçam e vocês vão receber batam na porta pra que ela seja aberta mas ela não vai ser aberta se a gente não bater o estilo de vida sobrenatural é responsabilidade nossa não sou eu que curo não sou eu que salvo mas sou eu que oro